Essa retórica pública do Bolsonaro, dos filhos dele, dos bolsonaristas, ela não orna com o trabalho do comitê da reeleição. Ali, num trabalho que envolve muitos profissionais, com muito tempo de janela em eleição, as pesquisas são levadas muito a sério. Então, eles desdenham em público, mas ficam ali analisando minuciosamente cada virada de tendência e tal para ajustar suas estratégias. Então, é conversa mole, essa aversão do Bolsonaro e dos seus devotos às pesquisas é pura conversa mole. No comitê do Bolsonaro, as pesquisas são levadas muito a sério. E as pesquisas que eles fazem, elas ornam com as outras. Então, por isso, eles levam a sério, eles estão pagando pesquisa, não jogariam dinheiro fora. E as pesquisas que são feitas por encomenda do comitê, elas combinam, mostram a mesma tendência. Então, essa conversa de desacreditar pesquisa é só conversa fiada.